Olá pessoal, tudo bem com vocês? O programa da Tamiris chegando mais uma vez pra vocês e eu já estou com a minha convidada aqui que é a Silvia da Casa da Paz como eu sou madrinha da Casa da Paz, então eu sempre falo pra Silvia tem algum assunto? Procura o programa da Tamiris ou tem que divulgar e mostrar pra vocês tudo o que acontece na Casa da Paz o que vai acontecer, o que já aconteceu, porque lá tem sempre muitas novidades graças a Deus, tá bom? então depois ela vai deixar até o Instagram o que for da Casa da Paz, para que vocês possam acessar e saber o que acontece nessa Casa da Paz que muita gente não conhece e passem a conhecer e quando tiver as campanhas, as promoções participe, compre a noite da pizza, da pizza, da pamonha, qualquer coisa assim pamonha ainda não, gente, mas eu adoro lembro sempre da pamonha Apoio cultural do programa da Tamiris Cicrede Vale do Piquiri Orta Vita, hospital oftalmológico da cidade de Umarama conosco, Laborderme a farmácia de manipulação de sua confiança Então agora nós vamos conversar com a Silvia Silvia Ribeiro Martins, vice-presidente da Casa da Paz Tudo bem contigo, Silvia? Olá, Tamiris, tudo bem? Muito bem Toda colorida, linda Linda, eu falei pra ela, ela emagreceu bastante Tô trabalhando muito, Tamiris A academia dela é correr pra cima e pra baixo E na Casa da Paz também tem umas escadinhas ajeitadas lá pra subir, né? É verdade É, subir, descer Só umas 20 vezes por dia aquela escada Verdade Silvia, aconteceu o campeonato brasileiro de Karatê da Casa da Paz E foi lá em São Paulo? Foi em Caraguatatuba Eu não vou nem me arriscar a falar esse nome No litoral de São Paulo Nós conseguimos levar quatro atletas O nosso Sampaio acompanhou E como se não bastasse a experiência dessas crianças, né? Uma coisa muito nova pra eles A maioria nunca viajou E eles foram pra lá, trouxeram duas medalhas de ouro E uma de bronze Gente, ai que lindo Maravilhoso E foram pra praia Nenhum conhecia o mar Olha só que emocionante Foi lindo demais, sabe? Foi lindo demais A gente sabe, né? De todo o esforço que nós fazemos A Patrícia ali, né? Que é a sensei Há anos e anos cuidando dessa molecada e treinando Mais três medalhas Foi uma surpresa muito boa Você falando assim Você tem uma filha também que é envolvida no esporte, não tem? Sim, é a Patrícia A Patrícia? É, ela é faixa preta do Karatê Esse dia eu fui tomar um café Depois que terminei todos os meus trabalhos Fui tomar um cafezinho, a panificadora Eu não conhecia a sua filha Ela estava lá tomando um café Ah, sempre Daí ela Ela falou assim Você não é a Tamir? Eu falei, sou Daí ela já conversou Ela falou o que faz Um dia eu estarei entrevistando ela A Patrícia A sua filha Pra ela falar a respeito do trabalho Gente, ela é faixa preta Ela é casada? É? É? Será que ela não bateu no marido ainda? Acho que é por isso que pararam A Patrícia treina desde os nove anos Desde os nove anos Ela faz o Karatê sempre sagrado Mas ela faz Jiu-Jitsu, já fez capoeira Ela é do esporte, sempre foi Nós vamos trazer ela no programa Ela é nossa voluntária na Casa da Paz Desde sempre, né? Vem de arrasto comigo E agora ela tem esse menino Que ela treina ele há dez anos Desde pequenininha Agora ele está com dezoito, dezenove Acho que não fez dezenove ainda Que é esse que foi com as crianças Que trouxe a medalha de ouro? É, e ele... Então agora a gente tem um projeto E ele é o responsável Porque ela não pode Porque a minha filha não pode É Pode ser voluntária Mas não pode fazer parte E daí o Guilherme, né? Está com ela Eles têm esse projeto E além das aulas que tem na Casa da Paz Duas, terça e sábado Ela leva as crianças Para as aulas de Karatê lá na Tutubarão E tem o... Nós temos uma parceria também com a Ismel E tem aula de Karatê lá no Colégio Rui Barbosa Colégio Municipal Aqui de Morango Então as nossas crianças têm a oportunidade de estar interagindo com outras crianças Com outros atletas As crianças do Rui Barbosa estão vindo para nós Porque faz o Karatê lá Daí fica sabendo do projeto E vem Nem sei te dizer quantos alunos do Rui Barbosa Que é bem longe Esses pais dão um jeitinho de trazer Se não consegue vir a semana toda A gente abriu uma exceção Para eles virem só no sábado, né? Porque é difícil Porque normalmente as crianças têm que frequentar a semana toda, né? Se não vai dia que quer Dia que, né? E ficar escolhendo o que fazer Então as crianças matriculadas na Casa da Paz Eles vão todos os dias Só não segunda De terça a sábado E aí quando a criança estuda no Colégio Integral Ou então esses lá do Rui Barbosa Porque é bem longe A gente abriu essa exceção De eles não precisarem ir todos os dias E nós queremos Estamos com muita esperança De ir para o ano que vem Conseguir um transporte Aí a gente pode trazer essa criançada de longe Também para ser atendida ali na Casa da Paz Porque nós estamos com vários editais em andamento Ao mês passado eu fui para Curitiba Que teve o lançamento de um edital do Estado Muito grande São 100 milhões de reais Que o governo do Paraná pôs Para as entidades sociais Então a gente tem algumas regras lá a seguir São seis eixos Para aplicar esse dinheiro, né? Então a gente vê onde é que consegue se encaixar Mas é uma coisa bem nova Porque geralmente quando saem esses editais Você tem que escolher um eixo Esse que saiu agora Além do valor ser muito bom Ainda se a gente conseguir encaixar Pode fazer vários projetos Não é um só Nossa, que bom Então a gente está com esperança De ir nesses projetos Conseguir um transporte Para trazer essa criançada de longe Para ser atendida Porque eu estou embolando todos os assuntos Não, vai falando Vai falando Porque como a nossa construção está de vento em popa Graças a Deus Já fizeram a laje Mais um sonho realizado Já fez a laje Já está partindo para o segundo piso Então nós vamos poder ampliar o número de atendimentos Porque a gente vai ter mais espaço, né? E aí a preocupação era A gente vai ter espaço Mas ir para atender essas crianças Com esses editais que estão em andamento A gente deve conseguir Novos professores Oficineiros E o transporte Então nós vamos poder dobrar o número de atendimentos Olha que benção Estou bem otimista Trabalhando que nem uma doida Mas estou bem otimista Eu sempre falo Que a Silvia Trabalha 24 horas Verdade E mesmo assim não dá conta ainda de tudo Né Silvia? É muita coisa Nós temos que falar de matrículas Nós temos que falar das cartinhas Papai Noel Fica à vontade As crianças já fizeram as cartinhas Para o Papai Noel E ainda tem bastante lá Então a gente quer Quem puder Quem quiser adotar uma cartinha ou mais Pode estar entrando Pode ir lá buscar a cartinha Na Casa da Paz Que daí você já vai ter ali De repente até conhecer a criança Ou às vezes é difícil Para a pessoa estar indo lá Então pode entrar em contato A gente manda a foto da cartinha Aí a pessoa só leva depois o presentinho Ou até em último caso Faz um pix Fala o que quer que compre Ou escolhe a carta E a gente compra também Ai que bacana Sempre tem um jeitinho de estar colaborando E nós ainda temos várias cartas E as cartas é engraçadinho É Um pede uma coisa assim Bem mirabolante Bom eu não sei as definições Mas quero um Playstation lá Última geração Ou um panetone Eles não tem a mínima noção de valores Sabe Aí Mas tem de tudo A pessoa pode adotar a cartinha ali Na medida do possível A criança pediu Se achar que não dá Dá outro presente Claro é importante que presentei É Só que isso precisa ser meio logo Porque nós vamos fazer Estava programada uma reunião de pais Para o dia 10 Reunião normal De encerramento de ano Entregar o material que eles trabalharam Tudo isso Então nós aproveitamos E nós vamos fazer Um jantar para as famílias E vamos fazer a entrega do presente Nesse dia No dia 10 Por quê? No dia 17 Nós temos aquele encerramento Que eles adoram A Inviolável Nos cedeu novamente Já fazer aqui Um agradecimento público A Chacra Para eles passarem o dia E tem piscina Que eles Só faltam desossar Entram na água Nunca saem Nem para comer Então Só que a gente sempre entrega Nessa festa Nessa despedida De final de ano Mas daí eles já abrem Já perdem um pedaço do brinquedo Então esse ano Nós já tínhamos resolvido Do que entregar antes Então nós juntamos todas as ideias A reunião A entrega do presente A confraternização com os pais Queremos criar um conselho de pais Para estar atuando com a diretoria No ano que vem A gente vai juntar tudo isso Agora no dia 10 Então a gente precisa Que quem adotar a cartinha Já leve o presente Ou faça a sua doação em dinheiro Até no máximo ali Dia 7, 8 Para a gente ver Se não faltou alguma Se não ficou alguma cartinha Sem padrinho Para estar providenciando O presente Para estar ajeitando Para dar tempo de comprar Até o dia 10 Que é uma terça-feira Então 9, 8, 7 Até dia 7 Se possível Para a gente ter tempo De estar ajeitando isso aí Ótimo Eu vou fazer o seguinte A Silvia já vai continuar Falando tudo a respeito Eu vou para o apoio cultural Eu volto já já com ela Então continuando Silvia Vamos continuar então Falando das cartinhas Você quer falar das matrículas também Tem outros assuntos por aqui Daí a gente já fala As rematrículas E as novas matrículas Quantas crianças matriculadas hoje Silvia? Esse ano 175 Gente Criança que não acaba mais E a nossa aspiração Nossa meta Com a construção ali É dobrar isso aí Quase dobrar pelo menos Umas 300 pelo menos Gente Porque a gente vai ter mais espaço físico Vai ter a quadra de esportes Que já atende um monte de crianças ao mesmo tempo Nós vamos ter um estúdio de música De verdade Porque nós estamos numa salinha ali apertada A área do Karatê E outras atividades físicas Vai ficar quase o dobro do que nós temos hoje Vão ser 80 metros quadrados E mais 5 salas De atividades Então vai dar para estar ampliando O número de atendidos O interessante da Casa da Paz Que a sala de música sempre fica pequena Não é Silvia? Sempre É que a música Foi a minha primeira Pretensão Lembra que eu sempre conto Que eu chamei as crianças Que iam lá só para o jantar Para fazer um coralzinho Só que eu não toco e eu não canto É isso que eu ia perguntar Você canta? Eu não gosto de música? Eu adoro música Mas não toco e não canto Então a primeira ideia Foi um coralzinho E aí foi, foi, foi E graças a Deus A gente está nesse porte Uma referência já A gente já pode dizer Que nós somos referência Ah, tem os prêmios também Olha os prêmios Fala dos prêmios O programa Impulso Ele faz uma campanha Todo ano E as entidades Cumprem lá O regulamento deles E nós já ganhamos Várias vezes Esse prêmio Já ganhamos uma vez Da parte jurídica Legal Que a nossa documentação É impecável Nós ganhamos O primeiro lugar Do Paraná Depois E esse ano Eles abriram também A turma está ficando Uma vozinha Podia concorrer Em mais de uma Categoria E nós concorremos Em gestão Que é a parte administrativa E comunicação Que é uma coisa Bem nova E bem nova Para nós também E nova Dentro do programa Impulso O programa Impulso Fez uma jornada Com oito lives Oito dias De instrução Aí em cima Dessas lives Nós resolvemos arriscar E concorrer Na comunicação também E outra novidade O Impulso agora É nacional Que era só no Paraná Esse ano Foi o primeiro ano Que foi nacional Então 75 entidades Foram classificadas Nós ficamos ali Eu acho que Em sétimo lugar Numa categoria E oitavo Nono Na outra categoria Uma boa posição E ganhamos o certificado Nas duas categorias Que nós concorremos Na comunicação E na gestão E faz o que Uns 15 20 dias Teve a entrega Dos certificados Lá em Curitiba Olha que bacana Gente A Casa da Paz Cheia de resultados Muito bom Muito bom É um trabalho Que tem resultado Tem Tem um outro edital Que eu não trouxe escrito Eu não vou lembrar Porque nós estamos Com vários editais Em andamento Mas também é nacional Foram 705 entidades No Brasil Que participaram Que concorreram Nesse edital Nós ficamos em sétimo lugar Muito bom também Uma colocação ótima Ótima Em 700 Nós ficamos em sétimo Nossa Eu fiquei muito feliz Essa também foi uma surpresa Muito boa Hoje nós estamos encaminhando Acabou de encaminhar Para eu sair correndo É um edital bem interessante Que é só para mulheres Para empoderamento Da mulher Então é de 15 a 24 anos Mas como a gente trabalha até 18 Vou tentar formar o grupo até 18 Porque daí eu pego as nossas meninas Sim E é assim Para que elas tenham Independência financeira Para que saibam Reagir diante dessa violência Contra a mulher Que está uma coisa absurda É a violência Tem vários eixos também Que a gente pode atuar nesse projeto É um projeto menor O valor também é bem menor É só mesmo para comprar o material E pagar um instrutor Se ele for bem bonzinho E aí as nossas meninas Elas podiam optar pelo tema Que elas quisessem Dentro dessa Empoderamento E aí elas optaram Pela É A parte estética Cabelo Maquiagem Pé e mão Né Então A gente vai Vai trabalhar Acabei de mandar o projeto Não sei se vai ser aprovado Mas vai ser Mulher de fé Então sendo aprovado Esse projeto Elas vão trabalhar assim Nós vamos contratar um instrutor Nessas áreas Já tem alguma coisa conversada aí De pé de cura e manicure De cabelo Aí a gente tem que ver mais alguém Então vai fazer um treinamento com elas Capacitar Aí Elas Não sei quanto tempo vai demorar isso De repente uns 90 dias Depois O projeto é por um ano Então depois elas vão Nos bairros Nós vamos organizar Agendar Com as associações de bairro Ou grupo de mulheres que tem nesse lugar Vão fazer lá o dia da rainha O dia da princesa Não sei Para elas estarem praticando Então até aí A gente vai Estar bancando O transporte O material básico Ali que precisa Os produtos Né Produtos de beleza Aí Passando esse um ano Então Teoricamente Elas estão treinadas E habilitadas Aí acaba o projeto Elas andam com as próprias pernas Que é o objetivo Do Desse grupo Que eu vou ficar devendo o nome Desse edital Mas eu achei maravilhoso Eu cheguei lá Eu com minhas Partes só racional Né É É Introdução à informática Educação financeira E elas nem dando bola Para a minha conversa Sabe Todas em volta de uma mesa Aí não me Mas dá uma sugestão Ó Por exemplo Vamos fazer um grupo De informática Vamos Daí ninguém dando bola Para isso Aí falei assim Aí uma falou Meio cochichado Lá Eu queria assim Na estética Fazer cabelo Maquiagem Fala alto Aí partimos Para isso E escrevemos o projeto Em cima disso Porque tinha essa opção Ótimo Sendo Independência financeira O que ela vai fazer Não importa Né Então aí elas optaram Eu achei ótima a ideia Já começamos a escrever Porque chegou a semana passada Esse edital E hoje era o último dia Nós mandamos agora O fim da tarde E também Se trabalhar direitinho Isso dá dinheiro Você vê Estética hoje Está a todo vapor É E uma Fica craque ali No pé e mão Na manicure Outra no cabelo Outra maquiagem Outra né Sobrancelha Sim Porque tem Hoje Às vezes Chega num salão de beleza Você já nem encontra mais Manicure Por quê? Porque elas estão indo No domicílio E elas ganham mais Daí A mulher Por exemplo Que chamar A sua cliente Ela vai te chamar No horário Que ela pode Pode ser a noite Um sábado de manhã Sábado de tarde Domingo de manhã Então fica flexível E você ganha O seu dinheirinho Legal aí Nossa é muito bom isso Muito bom Isso aí é bem legal Mas parabéns Silvio Está bem legal Sempre na luta E conseguindo E sempre conseguindo Mais alguma coisa Temos dois minutos Dois minutinhos Bom Vamos reforçar aqui A cartinha do Papai Noel A minha colinha aqui Que eu estou olhando A cartinha do Papai Noel Então quem puder Que entre em contato Conosco Por telefone Ou vai lá Buscar a cartinha No máximo até dia 7 Gente No máximo dia 7 Nós precisamos estar Com o presente em mãos Porque se alguém esquecer Na segunda-feira Eu tenho que sair correndo E providenciar Porque a criança Não pode ficar sem Ela já está esperando O presente Já E na primeira semana de janeiro Já começam as matrículas E rematrículas Para 2025 As nossas férias Não é escolar Então na primeira semana de janeiro Já pode estar indo lá Quem já é aluno Vai lá só para Acertar Às vezes mudou de endereço Mudou telefone Qualquer coisa assim Mudou de escola E quem não tem ainda Ele tem que levar Todos os documentos A gente tira a cópia Lá na hora Tem que estar sempre atualizado Se mudou O telefone Tem que estar sempre Bem atualizado Né Silvia? Para que não dê Transtorno também Isso mesmo E vocês vão fechar A Casa da Paz Fecha quando? Dia 22? 23? Não Antes um pouquinho Dia 19 A gente já entra Em férias coletivas Até o dia 3 São 15 dias só É rapidinho Rapidinho E aí Dia 3 Já está atendendo Quem quiser fazer matrícula Ou qualquer outro assunto Vai ser uma terça-feira Isso Exatamente É porque no dia 2 Não adianta voltar Está todo mundo Meio cozidinho Do ano novo Então a gente fez Por isso que a gente Vai sair dia 19 A gente ia sair Um pouco antes Ou um pouco depois Aí dia 19 Deu certinho Em 15 dias Até dia 2 Aí dia 3 Já volta É isso aí É que igual a Silvia Fala assim As crianças Entram na piscina Quando Reservam lá A chácara Do nosso querido amigo O pessoal Da Inviolável E os meninos Entram na água Eu já não quero ir sem mais Só falta desossar Que nem diz ela Quando é no dia Das crianças Não sei porquê Mas dia 12 de outubro Faz frio Viu gente E o tempo Fica nublado Eles chegam A ficar roxinho Dentro da água Não quer sair Isso é maravilhoso Silvia Algo mais Para a gente Encerrar Para agradecer Nessa oportunidade Eu acho que esse ano Deve ser a última vez Então desejar a todos Um final de ano Maravilhoso De paz Amor Com as suas famílias E não esqueçam Da Casa da Paz Sempre Vamos lá conhecer Nosso trabalho Verdade E sempre que fizeram Que a Casa da Paz Estiver promovendo Alguma promoção Façam parte Adquiram uma pizza O bolo de Santo Antônio Que é famoso E que é uma delícia Impossível comer um só Você já leva Para casa Até esse ano Veio aqui na TV Eu acho que foi Uns 15, 16 pedaços De bolo Todo mundo experimentou O bolo de Santo Antônio E muitos acharam Muitos não Acho que um achou Uma medalhinha Então Então logo vai ter Noivado por aí Não sei o que aconteceu Com ele Mas achou A gente sempre fica Na esperança Que alguém pegue Silvia, muito obrigada Que Jesus o abençoe Grandemente Um feliz e abençoado Natal Se a gente não se vê Mais este ano E tudo de bom E conte comigo sempre Muito obrigada Muito obrigada mesmo Esperação Eu sempre falo Que eu não sou Anjo da guarda Mas estou sempre por perto Para o que der e vier E o programa da Tamir Chegou ao final Mais uma vez Obrigada pelo carinho E atenção de vocês Sempre Coração agradece Que Deus abençoe vocês Grandemente Obrigada por tudo Eu fico por aqui Até mais Tchau, tchau Oi gente Eu sou Ana Castela E eu vim contar Que está chegando A promoção Poupança Premiada Sicred 2024 Minha filha Não esquece De guardar dinheiro Abre poupança No Sicred Que é premiado Tem sorteio Semanóis Durante o ano inteiro E no final do ano Sempre é uma boada Minha filha Não esquece De guardar dinheiro Para participar É simples Depositou Ganhou o cupom Da sorte Para concorrer Faça como eu Bora poupar Minha filha